We called, we chained our hearts in vain, we jumped Never asking why We kissed, I fell under your spell alone In vain, we jumped, 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 jumped In vain, we jumped, 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 jumped Exemplar sempre foi nosso jeito de ser Cachorro nasce, cachorro vou morrer Ousado, coração blindado, forjado a aço Assim que tem que ser estranho é ouvir ela comentar Que vai ser só um lance, não vai se apegar No fim das contas, jogada aos meus pés, ali estará Acorda pro meu lado e vê se tá favorável A obsessão dela chega até ser engraçado Quer realizar seu sonho, então deixa acontecer Que aqui é o lugar onde a filha chora e o pai não vê E a felicidade é o que reina na nossa terra A vitória é garantida porque no time só tem fera Dinheiro, fã e poder é disso que elas gostam É, mas não é o principal não Meu mano eu vou na fé, pois é Quem tá de fora quer entrar e quem tá de dentro não quer sair Segunda a segunda atacando nos bailes pra tirar o lazer e se divertir Um dia sonhei e hoje realizei Na escala de 1 a 100, 200 eu alcancei Vem princesa, vem curtir a vida Eu te apresento o país das maravilhas Vem princesa, vem curtir a vida Eu te apresento o país das maravilhas Eu te apresento o país das maravilhas A CIDADE NO BRASIL